A mais não, nem notícia má também não. Não, má também não. Só pedido mesmo para o pessoal atualizar o Lattes até 31 de janeiro, muito importante, os alunos colocarem os artigos, colocarem quem é o orientador, para os orientadores também colocar o nome dos seus orientados, os artigos, os projetos. A gente mandou, a secretaria mandou um e-mail bem completinho com tudo que a gente precisa. Ok, Tiago, quem que começa falando hoje? Sou o Felipe. Felipe, pode colocar a sua tela aí, compartilhar. Olá, está certo. Sua voz está um pouco longe, dá um jeito de melhorar essa voz aí? Deixa eu ver, como é que está aí? Dá para escutar? Está, agora está bom. Isso. Vamos lá, então, Tiago. Felipe. Tiago, orientador. Está gravando já, Tiago? Isso. Podemos começar, então. Está certo. Eu vou tirar aqui o vídeo. Boa tarde a todos. Meu nome é Felipe Marcos e faço o mestrado aqui no programa de pós-graduação em bioinformática. Meu orientador é o professor Tiago Verano Braga e minha co-orientadora é a professora Marcela Lunes de Mel Braga. E meu projeto tem como título a identificação de novas toxinas animais orgocosiladas utilizando dados já publicados de Venômica. Bem, a Organização Mundial da Saúde considera o envenenamento uma doença tropical negligenciada, no qual anualmente estima-se quase 2 milhões de casos de envenenamento, sendo que 94 mil higurtoniobiton. Porém, além de ser um problema de saúde pública, os venenos podem ser estudados para o desenvolvimento de novos fármacos e produtos biotecnológicos. Isso porque os venenos são ricos em bioativos, como peptídeos e proteínas, que possuem diferentes efeitos fisiológicos e fisiopatológicos também, como cardio, neuro e inotoxicidade é um dos defeitos. Mas também tem uns efeitos antimicrobianos, hemorrágicos e vasoativos, que podem ser explorados para diferentes finalidades. E pensando nisso, vários estudos se concentram na caracterização do proteoma desses venenos, que é o conjunto de peptídeos e proteínas presentes neles. Nesse estudo, muito se destaca o papel das modificações post-tradicionais. Essas, além de aumentar a complexidade do proteoma, podem influenciar na estrutura, solubilidade e interação dessas proteínas, contribuindo, então, para diferentes defeitos que a gente observa nos venenos. E dentre as várias modificações possíveis, uma das mais associadas a venenos é a glicosilação. A glicosilação é o processo de adição de sacarídeos em resíduos de proteínas, tendo a ser uma modificação importante na biosíntese e na secreção de proteínas, além de estar associada a fatores de imogenicidade e de reconhecimento celular. Existem vários tipos de glicosilação. As mais conhecidas são do tipo N, quando um glicano ou polisacarídeo é adicionado em resíduos de asparargina, ou do tipo O, quando um monosacarídeo é ligado na hidroxila de resíduos de serina ou treonina. Uma busca em um banco de dados especializada em proteínas de veneno, como o venenosome, nos dá um panorama da situação, onde à esquerda aqui podemos ver a distribuição das proteínas glicosilizadas por espécie, com uma clara predominância de dados referentes vindo de serpente, seguido por aranhas, insetos, escorpiões, caracóis e outros tipos de animais venenosos. E quando fizemos uma análise do tipo de glicosilação presente, vem um claro desbalanço quando a maioria das informações é referente à glicosilação do tipo N. Isso é uma clara distorção, porque é uma clara falta, porque já se conhece bastante sobre informações sobre o glicosilização em relação a mamíferos, onde a glicosilização do tipo O, como a gluquinac, está associada a diversas funções, como vocês podem ver, e também está associada a câncer, diabetes, doenças neurogênicas e também na hipnogenética. Essa modicação, além de ser altamente dinâmica, ela também é conservada na maioria das espécies e ela é regulada pela OGT, que vai fazer a inserção do N-acetilglucosanina na hidroxila de resíduos de serina e treonina e é regulada também pela OGA, que vai fazer a remoção dessa modificação. E essa modificação, essa higlicosilização, é identificada por diferentes métodos. Um, é utilizando métodos enzimáticos com utilização de anticorpos, mas também é utilizada para a identificação dessa higlicosilação a espectrometria de massa. E essa é a mais capaz de definir a presença dessa modificação na sequência de aminoácidos. E pensando nisso, o grupo do Bernard Kruscher desenvolveu uma metodologia para identificar o OGNAC em peptídeos utilizando dados de espectrometria de massa junto com o sistema de pontuação. E eles aplicaram essa metodologia na descoberta de novas proteínas glicosiladas com o OGNAC e um conjunto de dados já publicados de células cancerígenas. E essa metodologia se baseia no quê? Se baseia na busca de um espectro, que é esse aqui um espectro, que podem ver. Ele faz a busca que tem esse espectro de íons diagnósticos. Esses íons diagnósticos são derivados da fragmentação dessa glicosilação. Vamos fazer aqui. Essa aqui é a proteína que vocês encontram aqui por glicosilada. Essa fragmentação dessa glicosilação vai gerar esses fragmentos que são importantes para o sistema de pontuação. Então, temos essa fragmentação, esse conjunto aqui dessa mutação fragmentada e vai fazer a busca, então, desses valores no perfil de fragmentação desses espectros. E com isso, eles vão conseguir pegar essa intensidade que é presente nesse íons e fazer o cálculo desse sistema de pontuação. Então, a intensidade normalizada vai ser dividida pelo total de intensidades e com isso teremos uma pontuação. E quanto menor essa pontuação, eles definiram um catófilo de 2.4, você consegue diferenciar aqueles espectros, então, que contém a modificação alvo-finarque e todos aqueles presentes no proquioma que não contém essa modificação. então, quando vemos, nós fizemos o análise de especificidade e sensibilidade, eles notaram também que esse sistema de pontuação, ela possui um valor muito bom de quase 0,08 e ela surpassa outros tipos de pontuação que também vão identificar essa modificação. Então, mostrando essa capacidade dessa metodologia de modificar o alvo-finarque, a gente pensou, sabendo que veneno de animais contém toxinas orglicosiladas ainda negligenciadas em genômica, nossa pergunta é, é possível utilizar essa metodologia para encontrar o alvo-finarque em dados já publicados de genômica? e nossos objetivos então é implementar o algoritmo WorldScore em linguagem Python, aprimorar o algoritmo e os processos associados, buscar novos programas para facilitar a automatização do processo, avaliar se as melhorias no processo afetam a qualidade e consciência dos dados e buscar, então, feito esse processo dados de proteômica de veneno em dados públicos e avaliar o WorldScore para ser identificada as toxinas contendo a modificação ao alvo-finarque a metodologia desse trabalho é bastante simples primeiro a gente faz a busca pelos dados depois fazemos um processo de pré-processamento onde os dados que são todos dados brutos vindos de tecometria de massa eles são transformados em um arquivo MGF que vai armazenar as informações que vocês podem ver as informações de cada espectro para cada íon precursor coletado e com isso o WorldScore vai fazer o que? Ele vai analisar cada espectro vai procurar aqueles íons diagnósticos presentes nos espectros vai fazer então uma pontuação para cada espectro e com isso a gente vai ter as pontuações feita isso a gente vai fazer então a busca pela sequência presente nesses espectros para depois juntar com as informações do score e ter então as informações sobre as proteínas que apresentam essa cruzização do tipo A e para isso então a gente tem a primeira etapa que foi a melhoria do fluxo de trabalho o estudo original utilizava o Mastut de Stiller e o Mastut também e outras partes do Mastut para fazer essa primeira parte de pré-processamento e gerar o arquivo MGF nós estamos em uma outra alternativa que foi o Potter Wizard para fazer essa transformação dos dados esse Potter Wizard além de ser mais como posso dizer ele é mais integralizável ou seja podemos entregar um código já com todas as informações necessárias para fazer o pré-processamento e ele também possui várias funções que melhoram o desempenho total e também o tempo de geração dos dados o processamento então que era feito com o o score a gente fez a tradução ele primeiro é em formato per ele é bastante desatualizado a gente está produzindo então para a linguagem Python para não somente corrigir alguns erros que apresentava o primeiro o primeiro script a gente também fez algumas melhorias quanto ao sistema de busca dos dados e também para aumentar o aumentar a qualidade e também diminuir o tempo de processamento dos dados outra melhoria outra posso dizer também outra modificação que a gente fez foi utilizar o MaxQuant com o sistema de busca do Andômeda para fazer as buscas das sequências cestídicas a gente manteve os parâmetros utilizados na metodologia a gente só aplicou então os parâmetros agora no sistema do MaxQuant quanto às modificações variáveis que era preciso aplicar que era a carbonidometilação dos níveis de cisterina a utilização de metionina e a modificação ExNARC que era muito importante de serina e trionina além disso a gente precisa fornecer os arquivos fáceis contendo as sequências que ele vai fazer a busca do MaxQuant Feita então essa melhoria a gente foi fazer o que? A gente foi fazer a reanálise dos dados publicados pelo grupo do Bernardo Kostler para controlar e avaliar e a nossa metodologia e todas as alterações que a gente fez e afetar a qualidade dos dados que a gente vai obtendo então primeiro fizemos uma análise do 2-score onde a gente viu que não tem uma diferença estatística dos resultados obtidos onde o catófilo de 2.4 em dois conjuntos de dados não apresentava tanta diferença assim então a melhoria ajudou a preservar a qualidade desses dados e a única diferença que a gente vê enquanto ao sistema de busca onde somente 15 sequências de proteínas não foram encontradas pelo MaxQuant porém o MaxQuant encontrou mais de 1.030 proteínas a mais essa discrepância pode ser em relação ao algoritmo utilizado e o algoritmo do MaxQuant é diferente do algoritmo utilizado pelo Masquant mas também pode ser em relação ao banco de dados utilizado e também ao tempo que se passou essa grande quantidade de proteínas a mais que foram encontradas porque o artigo foi publicado em 2011 e com nove anos já teve bastante informação a mais coletada em um banco de dados feito isso então a gente vai fazer a nossa busca pelos nossos proteomas de veneno a gente então utiliza algumas palavras-chave como veneno e proteome para procurar aqueles conjuntos de dados que a gente quer que exact e ovitrap são instrumentos de espectrometria de massa eles conseguem ter alta resolução de apuraça na descrição de massa e o HCD foi um filtro utilizado para selecionar os dados que utilizavam dissociação de colisão de alta energia que permite não somente fragmentar e remover a glicosilação nas sequências peptídicas higienizadas mas também fragmentar a própria sequência peptídica de ligação com a glicosilação gerando então íons diagnósticos que são utilizados para o cálculo do score com isso a gente conseguiu na primeira etapa mais de quase 21 espécies podemos ver espécies de serpentes centopeias escorpiões água água viva vespas anemora do mar e também algumas formigas as aranhas a gente conseguiu esse conjunto de dados por um aluno do mestrado aqui de bioinformática o Bruno ele é agora é mestre ele era aluno da professora Elisa Fricori quando a gente faz então processamento desse veneno com o score a gente pode aqui a percentual de espécies que apresentam um score positivo um destaque são as loxoceles que é o conjunto de dados das aranhas que apresentam 16% 13 e 21 e outros destaques são do gênero Naja que também apresentam uma grande quase 10% de espécies positivos para a presença de óvulo e outras espécies como também as formigas quando fizemos agora a junção do score com a sequência a sequência conseguida pelo Max Quant a gente consegue ver que algumas algumas algum gênero como a loxoceles conseguiam encontrar algumas proteínas que continham a modificação e também a sequência dela a sequência que a gente conseguia fazer as análises então aqui a loxoceles conseguiu 4, 3 e 3 outro dado importante foi as análises conseguiram 4 e 4 também os escorpiões em caso curioso são a nematostela vectensis que é a lembra do mar que conseguiu encontrar 28 proteínas possivelmente gifosiladas vale lembrar que o catófilo do score é de 2,4 com isso aqui como eu falei em caso curioso da nematostela vectensis isso porque a injeção do veneno acontece em modo abruto ou seja ela libera seu veneno junto com a matriz intracelular e com isso a gente pode ver então essa presença de algumas proteínas que não apresentam atividade tóxica como a beta exoxanidase que são proteínas que fazem a remoção de carboidratos um fato também importante de ser notado é que foram encontradas várias proteínas preditas e possivelmente nessa alguma atividade tóxica pode ser encontrada outro resultado interessante como o genônio da Naja onde encontramos proteínas tóxicas nesse caso como a fosfolipada 2 a longosneurotoxina 1 e a salina que apresenta atividade tóxica porém elas não foram descritas até hoje com alguma desfosilação de um tipo de tipo O outro dado também interessante foi o tratado das loxoceles onde a gente encontrou algumas proteínas tóxicas como a loxitoxprotein a simulatural single myelinase D e a U2 spicarin toxin LI1A que são proteínas com atividade tóxica ou com atividade proteolítica e também não apresentam possíveis indícios da presença da triclosilação do tipo O e também não apresentam nenhum indício na literatura que seja descrita com triclosilações Outro resultado também são os escorpiões onde a gente encontrou proteínas de inibição de canais de íons que não são descritas também com reposibilizações da literatura mas a gente encontrou um possível indício da presença de biólogos finácticos e também temos outras proteínas que são preditas que a gente não sabe muitas informações Os outros resultados temos uma mistura de proteínas como a cutícula proteína que não tem informação sobre atividade tóxica e algumas outras que tem alguns indícios de atividade proteolítica em entopeias e também temos a U3 TSDTX de formiga que também possivelmente tem alguma atividade então a perspectiva do nosso trabalho é implementar uma ferramenta para a visualização dos espectros a ser notado desenvolvimento de um software escrever o artigo avaliar a importância funcional dessas modificações dos venenos um possível perspectivo à futura e queria então agradecer primeiramente ao meu grupo de trabalho pelo apoio que é o NPF também ao laboratório de hipertensão ao FMG e agradecer também ao curso de informática em especial à secretaria e também aos agências de fomento como a FAPENIDA obrigado bacana bacana ninguém colocou nenhuma pergunta no chat até agora não mas queria saber uma coisa você consegue saber se a porcentagem de uma determinada proteína que está glicosilada ou não você só consegue ver ela modificada mas tem isso assim de saber ela está muito glicosilada está pouco glicosilada você consegue enxergar ela sem estar glicosilada também e falar e faz sentido olhar isso aí porcentagem que está modificada e porcentagem que não está no veneno não na verdade aquilo ali são a porcentagem de espectros positivos para o score ou seja os espectros que tem no proteoma a gente conseguiu alguns espectros com o score positivo mas para fazer então verificar agora na sequência das proteínas a gente precisa identificar o sítio então se a gente consegue identificar o sítio a gente pode saber quanto de glicosilização está presente naquela proteína e dá e dá para fazer isso teoricamente você consegue a gente no artigo que publicaram conseguem ver o sítio de ligação dessa modificação então se a gente consegue identificar várias sequências peptídicas da mesma proteína que apresenta essa modificação a gente pode provar que tem realmente várias modificações nessa proteína eles conseguem fazer eles conseguem fazer no script deles né é no script deles eles conseguem tipo nessa metodologia a gente trabalha aí no caso se você quisesse você poderia até incorporar essa parte do jeito que eles fazem a gente poderia mas eles usam recursos pagos são tipo o mascot são recursos pagos e também baseiam muito também em recursos gráficos eu optei com otimizar o trabalho colocando tudo em linha de comando para melhorar fez muito bem mas por exemplo o jeito que eles fazem não é patenteado você pode copiar isso que a gente está comentando aí sobre determinar o sítio a porcentagem que está glicosilado ou não programando em código né embora seja comercial não é patenteado pode copiar o algoritmo abordagem pelo menos talvez até você não tenha exatamente como eles fazem mas você já sabe descrever como é que é você conseguiria programar isso então daria para fazer daria o código eu fiz a tradução do código fiz algumas melhorias nele também eu só deixei intacto com a forma que ele fazia o cálculo da pontuação e o 2.4 e o 2.4 pode não é só do que você perguntou ia ser ótimo se a gente conseguisse saber a porcentagem dessas proteínas que estão não glicosilada só que a gente não consegue sabe por que Miguel é a metodologia que foi utilizada lá por esses estudos atrás quando eles publicaram porque como foi usado o método shotgun então você digere tudo então você vai digerir as proteínas que estão glicosiladas as que não estão glicosiladas aí no final como a gente detecta o peptídeo após a busca no banco de dados não dá para saber qual é o percentual que veio de proteínas glicosiladas ou não ia ser ótimo mas se você tiver se você tiver analisando em house o seu veneno aí dá acho que vale a pena investir por causa disso você pegou dado público mas daí para frente como você consegue fazer provavelmente você vai ter alguns venenos em house e aí é uma informação legal exatamente tem que ver como é que vai funcionar essa questão desses íons repórter produzidos no massa com uma proteína intacta porque nesse caso é porque esses íons são gerados na análise eu acho que vai ser o mesmo com proteína e peptídeo no nível dos dois mas teria que verificar se eles estão lá também fica a ideia fica a ideia legal eu ia perguntar também você não quis mexer para o Felipe você não quis mexer no 2.4 você falou 2.4 está bom deu bom para mim você não tem nenhuma ideia de mexer isso aí não 2.4 é o que tem que ser provaram que 2.4 era eficaz na distinguir espectros eu falei não vou mexer vai que eu pego e realmente não era mas você pode reproduzir pelo menos a abordagem que chegou ao 2.4 nas suas mãos pode os seus espectros que você pegou e tal talvez seja uma boa para você ver se esses espectros que você buscou se continua sendo legal 2.4 ou por exemplo 2.2 entendeu talvez seja bom mas alguém meninas alguém quer fazer alguma pergunta lembrando que estamos no seminário por enquanto pode perguntar Miguel eu estou com a mãozinha levantada não sei se você está vendo ah não não estou vendo mãozinha não vou perguntar bom eu estou vendo que eu estou com a mãozinha levantada é Felipe muito bom é queria te perguntar algumas coisas bem gerais e outras mais específicas tá por que a glicosilação ela é mais importante no veneno do que a glicosilação não porque a gente viu que tem um desbalanço né várias proteínas já tem muito escrito em glicosilação a gente fez pouca informação sobre a glicosilação em venenos nos venenos então a gente já tem vários artigos já falando da importância da glicosilação a gente queria saber qual qual a importância dessa glicosilação nos venenos entendi não existe nenhum programa para N glicosilação tipo N-score N-score não sei mas tem várias metodologias para identificar do tipo N entendi tem como você enriquecer antes de fazer a proteômica eu sei que você pegou dados dos públicos né mas antes de você fazer a proteômica tem jeito de fazer enriquecimento para proteínas ó-glicosiladas para você ter maior sucesso na sua identificação com certeza tanto que um dado curioso que eu mostrei aqui é o caso da loxocélia que teve algum conjunto que eu utilizei que eram enriquecidas para glicoma no geral e eles realmente apresentavam uma porção bem maior de espectros positivos então sim dá para fazer um enriquecimento para fazer essa análise também ah legal aí umas coisas mais específicas do programa ele é aberto ou é um programa pago o Oiscor? não ele é aberto aberto? sim não sei não ficou claro para mim se você fez uma comparação dos dados que você obteve com o seu pipeline no Python comparado com o Oiscor porque você mostrou por exemplo o número de proteínas que você conseguiu em cada situação mas a impressão que eu tive foi só com o seu pipeline no Python eu não entendi ah não perdão esse do RAN aí é o pipeline do Oiscor né? é mas com os outros dados vai para frente um pouquinho quando você fez com todos esses venenos aí você fez só com o seu só com o meu entendi você não fez ele com o seu eu tentei fazer com o do RAN esse problema é que quando eu utilizava só ele sem modificar nada como ele programou o programinha dele funciona somente por um tipo de dado quando você sai daquele tipo de dado ele dá erro então ele fecha aí eu tive realmente que fazer mexer traduzir ele até dados senão ia ter dados usando só o código original dele entendi então na verdade o seu é muito melhor porque você pode dar input um monte de dados diferentes é eu fiz essa maioria para isso eu dele se você não estava com o MGS que é o arquivo de entrada do jeito que ele quer ele fechava então realmente não dá para fazer nenhum tipo de análise entendi entendi então eu acho que é uma coisa que você tem que reforçar você está expandindo a possibilidade de uso apesar de você estar usando tipo código parecido etc você está só adaptando ao Python mas você está expandindo a possibilidade de entradas não é isso? é isso é isso que a gente quer fazer para utilizar com outros produtos de dados também entendi eu acho que vale a pena você reforçar isso como um resultado importante seu e finalmente você tinha umas sequências que era de mRNA mRNA sequence em dados de loxoceles sim é porque eu peguei um conjunto de dados e com o passo já não foi dado pode ser que teve alguns problemas mas já vou resolver isso daqui eu não acho que isso daí é problema provavelmente foram sequências que foram obtidas do transcriptoma então na verdade você está validando que esse transcriptoma esses transcriptos são traduzidos você está vendo a proteína você está vendo a proteína glicosilada eu não sei como é que esse transcriptoma foi feito pode ter sido um transcriptoma de glândula de veneno da loxoceles e aí o seu pipeline foi muito interessante primeiro porque você mostrou que esse mRNA é traduzido em proteína ou seja ela era uma proteína hipotética mas hoje você sabe que ela é real ela é traduzida e ainda você tem informação que ela é o glicosilada então você pode adicionar informação na notação desse desse transcrito entendeu e aí eu acho que é outra coisa importante que você tem que chamar atenção você não conseguiu ampliar o tipo de entrada e seu programa é melhor que o o score nesse sentido mas também você conseguiu identificar proteínas que não foram identificadas previamente e ainda por cima mostrar que elas são glicosiladas eu acho que essas coisas tem que puxar mais sardinha para o seu lado mas é isso aí parabéns a você parabéns ao Tiago viu e a Marcela isso aí então se ninguém tiver mais nenhuma pergunta muito obrigado Felipe vamos chamando aí o nosso próximo palestrante de hoje pode assumir compartilhar sua tela gente boa tarde vou começar aqui compartilhar boa tarde meu nome é Letícia e meu trabalho é a assinatura dinâmica estrutural de acetolactato sintase resistentes a herbicidas a minha orientadora é a professora Raquel Minardi meu co-orientador é o professor Leonardo Lima então as acetolactato sintases que são os objetos de estudo desse trabalho são as primeiras enzimas na via de biosíntese de aminoácica derramificada então ela usa a tiamina de fosfato que é um cofator a tiamina usa o piruvato como seu primeiro substrato como um segundo substrato um novo piruvato para via de leucina ou valina e um segundo substrato o 2-setoburitrato para via de isoleucina essa enzima ela está presente em organismos vegetais fungos e bactérias e nosso trabalho a gente vai se deter em plantas justamente porque são alvos canônicos para herbicidas então existem cinco classes de inibidores de ALS dentro dessas classes as sulfonioréias e os imidazolinonas eles possuem o maior número de compostos descritos na literatura e usados atualmente e também uma maior eficiência inibitória então doses mais baixas podem ser aplicadas no campo então nós vamos nos deter também nessas duas classes sulfonioréias e imidazolinonas aqui só mostrando para vocês aqui nós temos um FAD no situativo aqui a tiamina com o cofator o magnésio e aqui um herbicida um exemplo de herbicida em laranja então por muitos anos subsequentemente as culturas foram bombardeadas por esses herbicidas e isso levou as plantas daninhas a incorporarem mutações pontuais de ponto único que acarretavam então no fenótipo de resistência a esses herbicidas e nem sempre é fácil a gente entender como essa única mutação pode acarretar nesse fenótipo de resistência e para entender isso é muito importante tanto para que nós possamos inserir novas mutações nas culturas de interesse porque afinal de contas a cultura de interesse ela não pode sofrer com a ação do herbicida e só a planta daninha e também entender um pouco sobre esses mecanismos de como é a ferida essa resistência poder então tentar criar novas moléculas novos herbicidas para driblar essa resistência com moléculas mais adaptadas as modificações que a proteína sofre com cada uma das possíveis mutações então o objetivo desse trabalho é identificar padrões de resistência a herbicidas inibidores de ALS através da análise de comportamento dinâmico de ALS resistentes e susceptíveis afinidade das mesmas pelos herbicidas e técnicas de bioinfraestrutural então minha metodologia eu dividi aqui em quatro passos bem sintéticos ela é bem longa se ficar alguma dúvida no final eu posso esclarecer então basicamente a preparação dos sistemas a gente usa três PDBs principais a gente modela esses PDBs com o sismodel para inserir átomos faltantes que tinha no cristal e usamos o módeler para inserir as mutações que são descritas na literatura usamos o ADAMAS-MAS para protonação TELIP para parametrização entre inúmeros outros também que foram usados para a dinâmica molecular propriamente dita a gente faz a simulação no NAMID e a partir dos dados da dinâmica o RMSF a gente usa a machine learning que é a seleção de atributos para poder então separar alguns resíduos que eram mais importantes dentro da dinâmica molecular fizemos a PCA também atrelamos a PCA aos moldes normais juntando aqui fizemos então essa sobreposição e também para verificar um pouquinho sobre as mutações e os resíduos descritores as redes alostéricas com o PRODAI também o PRS do PRODAI partimos para cálculos de energia livre proteína e ligante então fizemos metadinâmica de arranque do ligante também com o NAMID e usamos outros scripts também internos entre outras coisas também como resultados primeiro aqui a modelagem então com esses modelos que eu vou explicar um pouquinho mais para frente nós queríamos o que? Comparar quem era um sistema que não tinha ligante com um sistema com ligante e com um sistema com várias das mutações que são relatadas na literatura e depois disso então buscar alguma assinatura algum padrão que descrevia essa resistência ou suscetibilidade a cada um dos ligantes então nós usamos primeiro três modelos principais primeiro com a proteína sem nenhum ligante APO com um ligante imidazolinona com um ligante sulfoneureia o RMSD aqui em relação ao template que é o dímero cristalográfico desses sistemas foi bem baixo então a gente só realmente inseriu os átomos faltantes a partir desses modelos aqui nós geramos 25 sistemas o primeiro é sem nenhum ligante APO com um ligante representante na classe de imidazolinona e depois dentro desse desse modelo nós criamos então 11 mutantes aqui com base nele para a sulfoneureia também um selvagem com um ligante de sulfoneureia e 11 mutantes aqui também com base nesse modelo e aí as mutações que foram usadas foram essas aqui que são descritas na literatura então partimos para a dinâmica aí aqui mostrando para vocês só os RMSD em relação ao primeiro frame são 12 nanosegundos que foram feitos para todos os sistemas aqui os dados de RMSF então fizemos aqui os cálculos de flutuação média resíduo por resíduo e aqui só tem três gráficos sendo mostrados mas a gente fez para todos os sistemas e o que é interessante é que a gente não consegue descrever nenhum padrão aqui visualmente a gente não consegue tirar padrão desses dados porque são muitos dados então a gente parte para análise de machine learning para seleção de atributos essa seleção de atributos então ela vai selecionar resíduos que descrevem a mobilidade dos sistemas e que conseguem separar aqueles sistemas que tem mutações de resistência e mutação de suscetibilidade então para isso a gente usou aqui o ECA e a classe dentro do ECA a CFS subset Evolve essa classe então vai avaliar um subcônjum de atributos que seriam então os dados de RMSF considera a capidade preditiva de cada um e a redundância entre eles então nós separamos aqui as nossas enzimas em dois grupos aquelas que continham o ligante emidazolinona e aquelas que continham o ligante sulfonioréia e fizemos uma seleção de atributos para cada uma aqui dentro da classe de emidazolinona nós separamos em mutações em enzimas que tinham resistência a emidazolinona e entidades que eram susceptíveis mutações de suscetibilidade a emidazolinona para a sulfonioréia é a mesma coisa então aqui são oito com resistência e quatro com mutação de suscetibilidade depois da seleção de atributos então a gente tem um número de vinte e quatro resíduos descritores para emidazolinona e um número de trinta e cinco resíduos para a sulfonioréia esse diagrama de vem vai mostrar para a gente que esses resíduos não são iguais eles não se sobrepõem a partir do momento que a gente tinha esses resíduos a gente rodou lá no ECA mesmo um MLP para as enzimas com emidazolinona e para as enzimas com sulfonioréia para verificar então se esses resíduos realmente separavam aqueles sistemas com resistência e aqueles com suscetibilidade a curar se a curva rock foi muito boa então a gente entende que essa metodologia ela foi bem acurada partimos então para ver aonde esses resíduos se encontravam na estrutura para a emidazolinona os 24 resíduos eles se encontram mais espalhados sobre toda a superfície da proteína mais aqui em um monômero mas isso é comum para um homodímero que é o caso da ALS e para a sulfonioréia a gente pode ver que nós podemos ver mais resíduos são 35 e eles se encontram próximos ao sítio ativo nos dois lados quando a gente olha os que não estão no sítio ativo esses resíduos eles estão em regiões mais móveis aqui mais flexíveis como a traseira da proteína e a lateral e mais uma vez esses resíduos aqui não se sobrepõem não estão nos mesmos locais na estrutura da proteína aí partimos para a análise de PCA da dinâmica molecular e atrelamos essa análise aos modos normais que foram calculados para a proteína APO proteína estática então o que a gente gostaria de ver aqui com essa análise com essas matrizes aqui é uma comparação entre os movimentos amostrados na dinâmica e os modos normais que foram previstos os movimentos previstos para a proteína de forma harmônica então aqui são as matrizes de sobreposição e quanto mais marcante essa diagonal aqui da matriz mais similar são os modos normais com os PCs os movimentos amostrados na dinâmica molecular aqui embaixo nesses gráficos aqui de barra é importante ressaltar que essa primeira análise foi feita só para a proteína APO então aqui quanto mais próximo de zero essas barras significa que mais marcante é essa diagonal então mais similares são os modos normais com os PCs então aqui primeira barra preta para todos os carbonos alfa de todos os resíduos da proteína e as barras cinzas aqui para o cálculo levando em consideração só os resíduos descritores para a imidazolinona aqui os 24 e aqui os 35 de sulfone oré então é interessante que quando a gente analisa com apenas esses resíduos existe uma similaridade maior entre os modos normais e as PCs então a gente vê que esses resíduos realmente escrevem mais esses movimentos intrínsecos que são recuperados pelos modos normais estando então mais relacionados com o equilíbrio dinâmico da proteína isso acontece mais para a imidazolinona essa primeira barra aqui do que para a sulfone oré e aí nós partimos para verificar então esses resíduos descritores em relação às posições de mutação que vão então acarretar o fenótipo de resistência ou não e aqui a gente faz como PRS do PRODAI uma rede para cada uma das posições de mutação então cada cor aqui é uma rede alostérica para cada posição que é relatada na literatura então a gente pode ver que existe uma sobreposição aqui os resíduos descritores em verde com os resíduos descritores esses resíduos descrevem uma alteração dinâmica que acontece na proteína na presença da mutação então ou a rede ela parte aqui a ciano por exemplo de pontos próximos aqui dos resíduos descritores ou por exemplo essa rosinha ela direciona a aresta para os resíduos descritores tanto para a emenda de azulinona quanto aqui para a sulfoneureia a gente achou isso bem curioso interessante e nós vamos verificar então aquela análise de pca com modos normais para os resíduos separadores em relação a todos os sistemas que foram utilizados então aqui para a emenda azulinona os 24 e aqui os 35 de sulfoneureia a escala é a mesma e era isso mesmo que a gente gostaria de ver de acordo com o que a gente já tinha visto para a proteína APO então aqui a proteína APO em azul a proteína O aqui só com sulfoneureia sem nenhuma mutação e aqui os mutantes então a gente pode ver que desde a APO até os mutantes para a emenda azulinona existe uma diagonalidade mais marcante naquelas matrizes então mais próxima aqui de zero então isso nos mostra que o efeito da ligação com o ligante ou das mutações elas são mais relacionadas com os modos normais para a emenda azulinona do que para a sulfoneureia para a sulfoneureia parece que essa mutação ela vai e o ligante eles vão induzir então distorções na estrutura da proteína que estão menos relacionadas com os modos normais da proteína e aí nós partimos para continuamos com as análises de IPCA modos normais e partimos para verificar então a afinidade do ligante nessas proteínas nessas estruturas aqui os gráficos aqui de delta delta G primeiro para a emenda azulinona para os sistemas com a emenda azulinona delta delta G mais positivo representa então a afinidade menor com o ligante então resistência delta delta G negativo mais afinidade com o ligante então suscetibilidade aqui a acurácia foi um pouco baixa a gente teve alguns erros então as barras pretas elas são relatadas na literatura como sendo sistemas que tem resistência e aqui nós tivemos alguns erros então delta delta G negativo a gente consegue explicar um pouco esses erros com dois fatos primeiro porque para a emenda azulinona a acurácia foi mais baixa do que para a sifoneureia vou mostrar daqui a pouco porque para a emenda azulinona a gente tem um número menor de descrição dessas mutações na literatura então às vezes a mutação ela acontece para a sifoneureia e para a emenda azulinona ainda não foi descrita se ela realmente causa resistência ou não para a emenda azulinona então a gente ignora essas que são não determinadas para fazer o cálculo então divide o erro com um número menor de sistemas a gente levou em consideração esses sistemas porque a gente fez para a sifoneureia também então a gente queria igualar fizemos para as duas as mesmas mutações e o segundo fato é pelo os inibidores tanto para a emenda azulinona quanto a sifoneureia eles são inibidores mistos então nem sempre não são tão competitivos totalmente competitivos então nem sempre o fenótipo da resistência da inibição ou não inibição vai estar atrelado ao fato de ter um valor de afinidade baixo ou alto com o ligante para a sifoneureia a curação é um pouquinho maior a gente considera pelo fato de ter mais sistemas descritos como resistente ou não para dividir o erro mas mesmo assim não é tão boa a gente atrela esse alfato mais uma vez de ser um inibidor misto a nossa hipótese aqui a gente faz a PCA para a trajetória única seria um ensemble de trajetórias então o que a gente faz a gente junta as trajetórias da proteína APO a proteína com a emenda azulinona e cada uma das suas mutações e faz a análise do PCA de todo mundo junto e depois a gente plota aqui nesses valores de PCA de PC1 PC2 PC1 PC3 as conformações médias de cada um dos sistemas então é interessante que para a emenda azulinona apenas levando em consideração os descritores a gente tem uma tendência para os inibidos ficarem aqui na centralidade os susceptíveis e os extremos aqui a gente tem a tendência de ter os resistentes e então não inibidos a gente pode ver essa separação bem legal aqui no PC1 PC2 a gente não precisa de ir para um PC1 PC3 para a metadinâmica quando a gente plota então as estruturas de metadinâmica nesses PCs a gente tem a mesma a uma tendência a ter os extremos aqui com maior resistência e os inibidos aqui na centralidade mas isso não é tão nítido então a gente tem uma mistura aqui isso a gente também vai atelar ao fato desculpa ao fato de que não necessariamente o fenômeno o fenômeno de resistência então inibição ou não inibição vai estar relacionado apenas com aquela afinidade com o ligante pode acontecer então alguma mudança na estrutura da proteína que vai depender da mutação e também da presença do ligante para a sifonioréia a gente também tem uma tendência de ter nos extremos os não inibidos mas isso é bem mais marcante aqui em PC1 PC3 não mais em PC1 PC2 isso é interessante a gente tem que ir para um modo mais interno então para verificar essa separação para a metadinâmica que é o mesmo achado a gente não consegue separar muito bem os dados os resistentes e não resistentes e também atrelamos isso ao fato de ser um inibidor misto aqui mostrando para vocês já finalizando qual é o movimento que aquele PC que a gente então colocou aqui para vocês verem ele faz de acordo com aqueles resíduos descritores então cada pontinho aqui laranja cada seta é a presença aqui do resíduo descritor e a direção aqui da seta onde a seta está apontando seria para onde esse resíduo moveria qual movimento ele levaria aqui em roxo tem um sítio ativo com um ligante então aqui só para quem não entende muito bem dessas setas para imaginar que a proteína ela estivesse movendo junto com esses movimentos aqui dos descritores essas argolas são artefatos do programa porque como nós pedimos para calcular em cima apenas de alguns resíduos o programa ele vai ligar os pontos aqui então ligar os resíduos que nós pedimos então imaginem que a proteína inteira está se movendo dessa forma aqui nós temos então para mostrar para vocês uma distorção do sítio ativo então esse movimento ele vai estar aqui perto do sítio ativo mas também um movimento que vai estar relacionado à funcionalidade da proteína como um todo por exemplo aqui é onde que o FAD ele vai estar encontrando a gente tem movimentos aqui para PC1 para PC2 também a gente tem esses movimentos aqui no sítio e movimentos aqui também que vão distorcer outras regiões da proteína PC1 PC3 também para a sifoneureia a mesma coisa a gente consegue ver uma distorção maior ainda no sítio mas também em regiões onde você tem uma mobilidade maior da proteína e onde estão os cofatores aqui o FAD no caso e a tiamina um pouco mais abaixo e mais uma vez a gente pode então correlacionar esses achados com os delta-delta-g da metadinâmica então para algumas mutações a gente esperava que houvesse uma distorção no sítio então correlacionasse aos dados de delta-delta-g mas para outras mutações pode ser que não era necessário realmente que correlacionasse com o delta-delta-g porque a deturpação que acontece pode ser não na região aqui do sítio da ligação com a imicida mas em regiões próximas aqui do cofator em regiões onde que se você muda alguma coisa você está mudando a catálise e a ação da proteína então gerando o fenótipo de resistência ou não então concluindo os resíduos descritores selecionados no machine learning e as posições que envolvem as mutações elas parecem estar envolvidas em regiões alostéricas e feitores de sensores e essas regiões alostéricas elas parecem conectar a mobilidade das regiões de maior liberdade conformacional da proteína com os resíduos do sítio e como conclusão mais centralizada para a imidazolinona a gente recupera 24 resíduos para a sifonureia 35 e para a imidazolinona esses resíduos eles são distribuídos para a proteína como um todo para a sifonureia eles estão mais próximos do sítio ativo e existe uma sobreposição entre os modos preditos pela estrutura intrínseca da proteína e os movimentos na dinâmica para a imidazolinona e uma menor sobreposição para a sifonureia a gente então percebe que os movimentos realizados pela proteína com sifonureia são diferentes de quando ligados a um herbicida emidazolinona para a imidazolinona a separação das projeções médias em confundações de condição de inibição ou não inibição acontece melhor nos primeiros modos normais PC1 PC2 modos de maior amplitude e também para a sifonureia essa separação acontece em PC1 mas a melhor separada é em PC mais interno que é o PC3 para a imidazolinona então resumindo tudo o que vai sugerir é que esses mecanismos de indução de resistência ou suscetibilidade vão residindo no local no deslocamento do equilíbrio conformacional da proteína ao longo dos vetores principais de movimento de maior amplitude promovendo distorção no sítio ativo e em regiões mais distantes relacionadas em redes alostéricas que vão justificar o efeito de resistência ou não para a sifonureia o mecanismo de indução então de resistência ou não é mais complexo do que o de imidazolinona a gente precisa de um PC mais interno e esse mecanismo tende a ser direcionado para um ajuste conformacional na proteína que é modulado então por algumas distorções locais com um ajuste induzido então como perspectiva análise de contatos dos resíduos nos sítios das conformações com inibição e sem inibição pelo Nápoles e também cálculos de MMPBSA para verificar a afinidade dos ligantes ao longo das simulações e corroborar com os nossos dados de metadinâmica também e é isso eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo ao meu laboratório ao LBS ao FMG a bioinformática secretaria muito atenciosa como sempre e a CAPS também que é a agência de fomento estou aí para perguntas certo certo eu estou imaginando aí que você no final vai acabar docando o ligante ali e será que durante a dinâmica com as mutações ele solta então o que que acontece a metadinâmica a gente faz para arrancar o ligante literalmente arrancar o ligante a gente aplica algumas forças para arrancar o ligante porque na simulação convencional de dinâmica a gente não consegue esse efeito só com uma simulação muito muito longa e a gente não tem tempo para isso nem maquinário para isso quanto você precisaria para quanto que é muito longo para o seu ah sim eu acredito que mais de uns 200 anos segundos ah eu tenho umas placas aí acho que dá para fazer 200 anos segundos se o sistema não for tão grande quantos átomos você tem então meu sistema são 1.162 resíduos então mais fora a água que a caixa d'água é muito grande vezes 20 né mil é ele é grandinho mas dá para fazer eu posso te emprestar uma placa que eu comprei aí a gente pode tentar pelo menos ver se dá para chegar a uns 100 né eu não tenho nenhuma conta no Santos Dumont o Santos Dumont faria mas eu também vou tentar ver se a gente consegue uma conta para quem precisa assim uma conta genérica mas agora o Santos Dumont está precisando é de um projeto mesmo né seria mandar o projetinho para lá e aí tudo bem o Santos Dumont olha muito ruim não sei quem faz dinâmica lá mas ele derruba você agora a gente tem uma programaçãozinha aí de recuperação a gente faz de 10 em 10 nanosegundos então é tranquilo programar esse sistema de 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 restart para ficar do mesmo tamanho da fila dele né então antes mesmo dele te derrubar você se derruba aí joga de novo né por por pedaços você tem que fazer assim o Santos Dumont mas eles tem 200 máquinas com quatro com duas placas GPUs Tesla né então talvez valha a pena a gente tentar começar a usar lá do que fazer em house aqui né agora me conta uma coisa se o MLP não deu overfitting não né que às vezes tem uma tendência lá então a gente até conversa sobre isso lá no laboratório que a gente ainda não assim é complicado a gente analisar essa questão do overfitting porque são poucos dados realmente a gente não tinha muita mas você pode botar um random forest aí e deixar esse MLP pra lá não pode a gente tentou fazer um KNN e um SVM não foi tão bom pra assim e como o intuito do trabalho era na verdade o MLP a gente rodou só pra realmente verificar se esses resíduos eram os resíduos que poderiam separar os resistentes septíveis e como a gente conseguiu ver isso né realmente já no MLP né a gente não pensou assim em muitos estudos pra verificar o overfitting porque realmente acho que foi gerir um pouco do escopo do trabalho a gente não ia conseguir fazer muitas análises ia demorar até um pouco mais pra o overfitting também não ia matar ninguém né você ia ter os próprios resíduos que já são verificáveis lá né enfim isso daí mais alguém tem alguma pergunta aí Glória deixa eu ver eu não tô com a janela de mãozinha então não sei quem tá com vamos ver se no chat posso falar pode sim senhora vai lá Mariana eu na verdade eu queria te parabenizar Letícia eu tô realmente achei sensacional o seu trabalho é na verdade existem muitos trabalhos né com a cetolactato sintase né nessa questão de resistência herbicidas é uma coisa muito estudada né se sabe muito sobre essa questão que substituições né únicas na sequência levam a essa resistência e na verdade sabe-se que gera essa alteração ou causam né ocasionam essas alterações das ALS que confere essa resistência aos herbicidas né inibidores da enzima e na verdade eu acho assim o que eu conheço da literatura desse assunto é uma contribuição muito grande assim que que tá sendo dada né assim um entendimento muito bom de como do que que tá acontecendo efetivamente agora eu te faço uma pergunta do ponto de vista prático é esses mutantes que você tá analisando são mutantes que você é você propôs ou são mutantes que já são conhecidos não não são mutantes já conhecidos na literatura como resistentes ou susceptíveis entendi e aí você não fez você fez uma análise de afinidade ao ligante comparativa com cada um deles então a gente faz a metadinâmica e agora a gente tá partindo pra verificar com o MMPBSA né ao longo das simulações pra verificar essa afinidade a gente tentou fazer uma docagem um docking mas assim como a gente não conseguia escolher certas estruturas partes da dinâmica frames que poderiam representar melhor ou não né essa afinidade melhor ou não então a gente não teve resultados assim com padrão então foi bem aleatório esses casos do docking então a gente preferiu não usar e partir pro MMPBSA porque o docking não deu realmente a gente não conseguiu selecionar uma estrutura que melhor representasse dentro da dinâmica né a conformação melhor dentro daquele tanto de frame que pudesse representar então o docking ficou bem assim não ficou num padrão e ficou bem aleatório os resultados então a gente vai fazer o MMPBSA que já está no forno já que eu estou fazendo excelente muito bom então posso falar Miguel? sim por favor Letícia eu faço minhas palavras da Mari eu estou assim impressionadíssima o seu trabalho a sua propriedade em falar do tudo que você trabalhou a segurança é muito bom eu imagino que você já vem trabalhando nisso desde uma iniciação científica correto? não na verdade eu peguei esse trabalho na verdade em março janeiro de 2019 nesse ano janeiro de 2020 você jura? poxa impressionante porque a gente teve aquela avaliação de cento em março eu tinha três meses que eu tinha pego esse trabalho na verdade muito bom parabéns a você a sua orientadora achei isso muito legal obviamente não são técnicas que eu domino mas eu consegui entender perfeitamente para uma pessoa mais leiga você foi muito clara muito assim didática na sua apresentação impressionante eu queria saber voltando um pouco para o lado da bancada se você fizesse testes na bancada com concentrações crescentes do inibidor você conseguiria reverter a resistência e o que você esperaria encontrar nos seus estudos em sílico disso sabe o que você acha entendi então já existem estudos que são feitos em ensaios enzimáticos mesmo para as ALS então assim tem muita coisa na literatura já e uma das coisas que eles costumam relatar é que ele é um inibidor a inibição ela é crescente quanto mais você tem o inibidor no meio essa inibição ela é não reversível e você consegue ter uma maior concentração de inibição menos concentração de produto na reação enzimática quanto mais você coloca a imbicida então ela é bem não tem essa volta mesmo se inibiu inibiu interessante muito legal assim estou impressionada parabéns e como disse a Mari vai ser uma grande contribuição no campo obrigada esperamos muito bem bacana gente então já que a nossa audiência não mandou nenhuma perguntinha aqui a gente faz o seguinte a gente agora vai abrir uma sala paralelo o Tiago vai ajudar a gente e a gente vai deixar você esperando aí Letícia então a gente vai para a sala lá com o Felipe e